Fala galera, beleza? Chacalzeira na área trazendo para vocês nessa segunda onda mais um desafio diário para ajudar você a completar os seus desafios diários com muito mais facilidade. Então fica ligado nesse vídeo que tem muita dica bacana, muita localização top para te ajudar a fechar muito mais rápido, muito mais fácil os seus desafios diários, fazendo com que você embolse aquelas barrinhas de ouro que a gente tanto gosta. Vou pedir para você sentar o dedo no like, vai de voadora, Rory Huger nesse like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos e lives que acontecem de segunda a sábado aqui no canal, das 3 às 6 horas da tarde. E eu espero vocês de braços abertos, venha conversar comigo, venha tirar as suas dúvidas. Vai ser um prazer poder te ajudar, mesmo que o YouTube não te notifique, cola comigo a partir das 3 horas que eu vou estar por aqui te esperando, meus amigos. E quero convidar a todos vocês para fazerem parte aí do clube de canais e do nosso clube de canais, gente. Clique aqui embaixo nesse vídeo no botão Seja Membro e torne-se você também aí um membro VIP do canal. Com um valorzinho pequenininho aí, simbólico mensal, você vai estar me ajudando de montão. Então faça como vários outros amigos aí do canal, me ajuda a ajudar você aí, torne-se aí um membro VIP do canal. Que dessa maneira você vai estar me incentivando, me motivando a estar trazendo cada dia mais e mais conteúdo para vocês aí, gente. Beleza? Beleza, agradeço a todos que puderem se tornar aí membros VIPs do canal. Vamos começar com a localização da Madame Nazar, que hoje encontra-se, gente, em Grises West. Precisou da Nanáia nessa bolinha branca aqui, que você vai estar encontrando ela hoje. Desafio diário de hoje, animais abatidos com flecha. Aqui você vai ter que matar 10 animais, qualquer animal em qualquer localização do mapa, com arco e flecha. Mas eu aconselho você vir aqui para Emerald Station, gente. Aqui em Emerald Station, desses dois lados da rua aqui, você vai estar encontrando aí as ovelhas, as cabras, as vacas, os bois aqui presos. Então eles vão estar presos, vai estar mais fácil de você estar matando esses animais aí. E aí, venha para cá à noite, para não dar testemunha, tá? Então chegou à noite, anoiteceu no jogo, venha para cá. E aqui é só você estar matando aí 10 animais. Qualquer animal que tem aqui, pode ser a ovelha, o carneiro, a cabra, a vaca, o boi. Matou 10 animais e qualquer animal com arco e flecha, você já fecha esse desafio e já garante mais um Ourinho Maroto aí para a sua conta. Fácil, fácil. Olha só como é fácil, gente. É um atrás do outro, porque eles ficam bem presos aqui, trancadinhos aqui nesse cercado, né? Então não tem erro. Matou 10 animais aqui e você já fecha mais esse desafio. Carcaças de animais pequenas destrinchados. Animais pequenos são todos aqueles animais que ficam na sua bolsa, como o sapo, o passarinho, o esquilo, o corvo. Então vai para Lágras, coleta aí, gente, esses 5 animais pequenos. Coletou os animais pequenos, você vai destrinchar eles aí. E como que você faz para destrinchar? Molezinha. Primeira coisa, mata e coleta aí para colocar na tua bolsa esses 5 animais pequenos, como eu estou fazendo aqui, ó, com esses passarinhos aí. Então, cara, em vários locais do mapa você encontra aí os animais pequenos. Emerald Station tem bastante, Rhodes tem bastante. Mas em Lágras é muito mais fácil deixar porque tem muito sapo, tem muito esquilo e tem bastante passarinho ali que você pode matar e coletar na bolsa. Matou os 5 animais, clica na setinha do controle para a direita para abrir a tua bolsa. Coloca o cursor em cima do passarinho, do sapo ou do esquilo, até mesmo do corvo, gente, e clica no botão que está à direita do seu monitor que diz destrinchar. Faz isso em 5 animais pequenos aí, 5 animais que estejam na tua bolsa para estar fechando esse desafio. Dê preferência, gente, para os animais aí ruins ou bons, tá? Deixe os perfeitos aí para você estar doando no dia que pede o desafio de doar animal perfeito aí para o Crips e cacaça perfeita para o Crips. Então destrinche os animais ruins ou bons aí. Destrinchou 5, você já fecha mais esse desafio. Carne de cervo preparado. O animal que dá carne de cervo, gente, seria o viado e o cariacu. E esses animais vocês encontram com muita facilidade aqui em volta da estação de trem de Emerald Station, em volta do Lago do Pato, em volta da estação aqui, gente. Então vem aqui para Emerald Station, chegou aqui, dê uma busca, dê uma procurada em volta da estação, em volta do Lago dos Patos, que com certeza você vai estar encontrando os viadinhos, vai estar encontrando os cariacus, e são só esses dois animais que contam para esse desafio. Então encontrou, é só estar matando, esfolando um ou dois viadinhos, ou um, dois cariacus, ou mesclado mesmo aí, para você estar coletando a carne de cervo. A carne de cervo é só o viado e o cariacu que dá, beleza? Fez isso, o que você vai fazer? Você vai em qualquer fogueira do mapa, pode ser no seu acampamento, acampamento do naturalista, próximo de açougueiro sempre tem uma fogueira aí, e vai clicar ali, gente, no botão que aparece à direita do seu monitor, escrito criar barra cozinhar. Então clique nesse botão, para você estar acessando aqui o menu de criação da fogueira. Aqui você vai clicar na setinha do controle para cima, e vai chegar até a carne número 16, que é a carne de cervo. Clica na setinha do controle agora para a direita, e prepara essa carne de cervo com menta silvestre, orégano ou tomilho. Não pode ser simples, se você fizer simples, não vai contar para o desafio. Para contar para o desafio, tem que preparar com menta silvestre, orégano ou tomilho. Não tem essas plantas, não sabe onde está pegando, fica tranquilo. Aqui embaixo desse vídeo, no primeiro comentário, tem uma playlist que se chama localização de plantas, e você encontra a localização dessas três plantas, e para ir, estar indo até lá, coletando, voltar na fogueira, e preparar essas três carnes com menta silvestre, orégano ou tomilho, para fechar esse desafio. Primeiro, carne de primeira preparada. Os animais que dão carne de primeira, gente, seria a vaca, o boi, o touro e o bisão. E a vaca, o boi e o touro, vocês vão estar encontrando aí, nesses três pontos que eu marquei aqui para vocês, gente. Então, venha para a Emerald Station, chegou aqui. Nessa fazendinha, você encontra a vaca, o boi e o touro, beleza? Então, aqui você encontra no cercado aqui esses animais. Aqui você encontra o bisão, gente, entre a letra H e A, é ponto de respaldo bisão. E um pouquinho mais para cima, ali, você encontra a vaca, o boi e o touro também. Então, venha para esses três pontos e qualquer um deles, encontrou qualquer um desses animais aí, é só você estar matando e esfolando pelo menos uns dois aí. Mata e esfola dois bisões ou duas vacas, dois bois, dois touros aí, gente. Mata e esfola para estar pegando a carne de primeira. Fez isso? Vai em qualquer fogueira do mapa, pode ser no seu acampamento, acampamento do naturalista ou próximo de um açougueiro. E vai clicar no botão que aparece à direita do seu monitor, que diz ali, criar barra cozinhar. Clique nesse botão para abrir aí o menu de criação da fogueira para você poder estar criando a carne. Então, clicou nesse botão, você vai descer agora até a carne número 10, que é a carne de primeira. E aqui na carne número 10, gente, deixa eu chegar nela aqui, ó. Você vai clicar agora na setinha do controle para a direita e vai preparar essa carne de primeira. Com menta silvestre, orégano ou tomilho. Não pode ser simples. Se fizer simples, não vai contar para o teu desafio. Para contar para o desafio, tem que ser com menta silvestre, orégano ou tomilho. Não tem essas plantas, não sabe onde pegar? Fica tranquilo, aqui embaixo desse vídeo, no primeiro comentário, tem uma playlist chamada localização de plantas, que tem a localização de todas essas plantas aí. É só você ver o vídeo, pegar as plantas, voltar na fogueira e preparar três carnes de primeira com menta silvestre, orégano ou tomilho, para estar fechando mais esse desafio. Cenoura selvagem colhidas. Aqui você vai ter que colher cinco pezinhos de cenoura selvagem. Cenoura selvagem você encontra em várias localizações do mapa, mas eu marquei aqui em Emerald Station para ficar perto dos outros desafios e próximo aí de um posto de viagem rápida. Então venha para Emerald Station aí, gente, chegou aqui, abre o teu mapa e marque esses três pontos vermelhos. Esses três pontos vermelhos é a localização exata da cenoura selvagem. Então cada pontinho desse que você chegar vai estar encontrando no mínimo dois pezinhos de cenoura selvagem para você estar coletando. Cenoura selvagem é essa plantinha aqui, gente, branca. Então é só você estar coletando ou comendo aí cinco pezinhos de cenoura selvagem, caso você não tenha espaço na sua bolsa. Se tiver que nem eu aí, que você não pode mais estar coletando, você pode estar comendo, que também conta para o teu desafio. Vale lembrar que a cenoura selvagem, gente, é o melhor alimento para o cavalo. Melhor do que qualquer outro alimento, até aqueles alimentos dourados que a gente tem aí para preparar para o cavalo. Cara, cenoura selvagem é sim o melhor alimento para o cavalo. Então aproveita, já que tem que ir nesses três pontos aí. Se você tiver espaço aí na tua bolsa, enche a tua bolsa de cenoura selvagem. Coleta todas as cenouras que a hora que o cavalo estiver com fome é só você dar para ele aí, gente, que vai ajudar demais. É de graça, 0800, injeção na testa mesmo. Então é uma beleza aí, gente, esse alimento aí. É um alimento que eu sempre uso aí para os meus cavalos. Comeu ou colheu cinco pezinhos aí de cenoura selvagem, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto para a sua conta. Esconderijo liberados. Aqui você vai ter que encontrar dois esconderijos de bandido, gente, liberar. Esse desafio é um desafio de sorte e de paciência, porque no dia que perde esse desafio, o jogo dá uma nerfada aí nos esconderijos. Então você vai ter que ter paciência. Se puder bugar uma sessão ou jogar numa sessão aí bugada aí com 0800, com MTU de 0800, melhor ainda porque aí você vai forçar o respawn aí dos acampamentos. Mas em uma sessão com bastante jogador, vai ter que ter muita paciência. Então aqui, gente, em Lagras, bem nesse ponto de lacaia aqui, é um ponto aqui de respawn, de acampamento de bandido, beleza? Um pouquinho mais para cima aqui, gente, na curva do rio, tem mais um acampamento aqui, gente, mais um respawn, tá? E um pouquinho mais para cima aqui no Forte Abandonado, também tem mais um respawn. O que você pode estar fazendo é indo de um ponto a outro aí para ver se encontra aí, se respawna para você um acampamento de bandido. Acima de Valentine tem dois pontos bem pertinho, gente. Aqui em Cuberland Forest, aqui, bem aqui embaixo da letra U, tem o respawn de um acampamento e abaixo da letra U tem outro. Você pode estar indo de um ponto a outro aí. Se tiver sorte, pode ser que respawne para você também. Os que eu gosto de fazer, gente, é aqui em Armadilo, em cima da letra U aqui em Armadilo, tá? Esse aqui ele costuma aparecer das 2 horas da manhã até as 5 horas da manhã aqui, gente. Próximo à letra U aqui costuma aparecer. Das 2 às 5 da manhã. Se não apareceu, eu pego uma viagem rápida para o Rancho McFarlane e lá no Rancho McFarlane, das 5 às 11 da manhã, costuma respawnar aqui no buraco, bem nesse ponto vermelho. Então, faça o seguinte, fique indo de um ponto a outro aí até você encontrar. Se puder entrar numa sessão bugada, uma sessão com MTU baixo, melhor ainda. E conta para mim aqui nos comentários aonde você encontrou aí os seus acampamentos, tá? Deixe aí nos comentários para mim aí, gente. Encontrou o acampamento de bandido? É só você estar fazendo ele aí, fez dois acampamentos de bandido, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto aí para a sua conta. Boa sorte a todos vocês aí, gente. Jogadores mortos com arma de repetição em eventos. Aqui você vai ter que entrar em um evento que dê para matar outros jogadores e vai ter que matar três jogadores com qualquer arma de repetição. Pode ser a Lancaster, pode ser a Evans, pode ser a Escopeta de repetição, até mesmo a Carabina de repetição. Matou três jogadores, gente, com qualquer arma de repetição e qualquer munição, você já fecha esse desafio e já garante mais um ourinho maroto para a sua conta. Eu vou deixar embaixo desse vídeo, no primeiro comentário, o horário de todos os eventos que é possível você entrar e matar outros jogadores para você poder se programar, entrar no melhor horário que você puder, o melhor horário para você e matar três jogadores com qualquer arma de repetição para estar fechando mais esse desafio. Desafio de ofício, caçador de recompensa, procurados, entregues e cartazes de elemone são dois, procurados, laçados a cavalo são três e usou os olhos de águia para rastrear um alvo procurado são três. Desafio de mercador, distância percorrida com a carroça de entrega durante missão 15.838 metros, produtos vendidos para um comprador local são duas carroças e produtos vendidos para um comprador distante são duas carroças. Desafio de colecionador, colecionáveis saqueados inimigos não jogáveis são três, itens colecionáveis vendidos para Madame Nazar são três e mapa do colecionador utilizados são três também. Desafio do Monshiner, concluiu missões de contrabando de Monshiner são três, distância percorrida com a carroça de Monshiner durante missão 4.827 metros e mudou a decoração no bar de Monshiner. Desafio do naturalista, animais lendários encontrados usando feromônio são dois, criou, cozinhou em um acampamento da natureza, são sete itens, qualquer item, gente, e tônico de camuflagem criados ou usados são dois tônicos de camuflagem. Então esses foram os desafios diários de hoje, quero agradecer de coração aí, gente, por você ter assistido aí o vídeo do início ao fim, agradecer o seu like, o seu comentário, muito, muito, muito obrigado mesmo de coração, gente. Qualquer dúvida, qualquer dica que você tenha, deixa aqui embaixo do vídeo nos comentários que eu faço questão de estar te respondendo, de estar te agradecendo. Pedir desculpas para vocês, gente, ontem domingão aí eu não consegui fazer o vídeo do desafio diário, eu estava muito cansado, o sábado aí me deu uma crise de dor muito forte, sabe, e aí eu acabei tomando uns remédios aí no final da tarde e acabou que eu dormi assim, fui acordar ontem e no domingão era quase 11 horas da manhã. Então desculpa mesmo aí, gente, é que tem horas aí que não tem jeito aí mesmo, a gente tem que pifar, eu tenho que descansar um pouquinho, senão o corpo não aguenta, gente. Mais uma vez, muito obrigado de coração a todos vocês, espero vocês hoje a partir das 3 horas da tarde aqui no canal comigo aí, venha participar da nossa live, vai ser um prazer aí poder estar conversando com você, estar até recebendo aqui na nossa live. Um grande abraço a todos, fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead, que o jogo tá bom demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho